Isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. De você estar perdendo, às vezes, tempo. E o pior, se comparando com a vida da blogueira que você está olhando ali, a versão editada dela. Isso eu acho que é foda, porque você tem que ter esse fio. Tem que saber que aquilo é uma vida editada. Não é a realidade. Você acha que a vida dela é aquele resort que ela está curtindo? Tem um lado muito ruim da vida dela ali, que não aparece. Porque ela não vai botar aquilo para as pessoas. Então é a versão editada. Mas quem está assistindo não sabe. Ela fala, pô, minha vida é muito merda. Por que olha a vida dessa mulher? Olha o corpo dessa mulher. Aí começa a falar o quê? Não, essa mulher tem... a genética é boa. Vou dar sorte na vida. Aí vem aquela questão da sorte. E gera uma angústia, porque você vai se comparar. Aí vem o problema da comparação. Aí eu... Aí eu... Também a ideia, talvez, isso é uma excelente ideia para se falar. olhar aquilo ali e se referenciar e fazer uma doagem. É, porque eu quero ser igual a essa mulher. O que ela fez para chegar até ali? O problema é que você tem que ter acesso a essa pessoa. Entendeu? Porque se você... As verdades. As verdades. Porque não adianta você começar a fazer o que ela está fazendo agora. Entendeu? É o que eu sempre falo. Você não vai para a academia, chega lá e vê o cara com... Porra, o dobro do seu tamanho, você está malhando para ficar forte e o cara está enorme. Aí você pergunta para o cara, vem cá, você treina há quanto tempo? O cara, eu treino há 20 anos. Porra, eu vou sair de perto do cara. O cara, 20 anos fazendo força e levantando ferro. Eu não posso me comparar com ele agora. Se eu for modelá-lo, eu tenho que ver para ele o seguinte. O que você fazia quando você começou? Eu tenho que ver o passo a passo dele lá atrás. Não fazer o que ele faz agora, porra. As pessoas se comparam com as outras, querendo ser as outras ou, às vezes, pior, ser melhor do que as outras. E tem uma trajetória. Cada um tem o seu caminho. É possível ser melhor e até ser igual ou até melhor? Com certeza. Mas isso leva um tempo e tem um percurso a ser trilhado. Só que as pessoas querem tudo, o tempo todo, ao mesmo tempo. E aí o cara fica ansioso. E aí desiste. Porque ele não vai conseguir resolver. Existe uma trajetória, existe uma jornada. Tudo que você faz que é rápido, tem alguma coisa errada. Não tem atalho. O cara não ficou milionário da noite para o dia. O cara não tem um corpo irado, bonito, né? A mulher ficou gostosona da noite para o dia. Tem toda uma trajetória. Mas as pessoas não querem seguir essa trajetória. Que é pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não existe. Não existe atalho. Tem toda uma trajetória. Não existe aí Não existe aí E aí Não existe aí